Com a proximidade do dia das crianças, mais de mil brinquedos foram entregues para oito instituições. Outras oito receberam alimentos, colchões, eletrodomésticos e cadeira de rodas. A união das mães espíritas foi uma das beneficiadas. De que forma essa doação que a senhora está recebendo hoje vai ajudar a instituição de vocês? Ajuda muito a nossa instituição. Nós trabalhamos com crianças de 3 até 12 anos, período integral. Então isso aqui é uma ajuda muito grande. Eu estou aqui para agradecer em nome das crianças o nosso muitíssimo obrigada. Espero que a gente seja sempre atendida com esse nosso pedido. Nessa terceira ação, mais de uma tonelada e meia de alimento foi doada. Em forma de brincadeira e descontração, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, fez um pedido para que mais servidores façam a adesão ao Assembleia Viva. Uma participação com os próprios servidores. Demonstramos que o Viva pode ser bem maior do que ele já é. E veja, com o atual tamanho, nós conseguimos hoje bater recorde de entrega de alimentos em mais de uma tonelada e meia. Também mais de mil brinquedos. E isso não é o deputado Josué, não é o deputado da mesa diretora, não é o deputado da casa que está promovendo isso. Isso quem promove é realmente um movimento de servidores com a ajuda dos demais servidores. E a gente faz aqui as entregas com a maior transparência possível, com as instituições aqui recebendo esses mantimentos, essas doações. De acordo com a presidente do programa, a maioria dos aproximadamente 500 servidores que fazem as doações é de funcionários efetivos. Para aqueles servidores que ainda não são doadores, que olhem com carinho esse projeto, que vejam o resultado que a gente está dando. A alegria que as instituições recebem essas doações e quantas famílias serão alcançadas por meio de uma doação que é no mínimo de 10 reais. O Assembleia Viva é mantido pelos servidores da casa. As doações são a partir de 10 reais e são descontadas direto no contra-cheque. Quem quiser aderir ao programa, basta fazer a inscrição na diretoria-geral adjunta, no primeiro andar do prédio principal. O Assembleia Viva é um projeto de investimento.